Hoje eu vou responder as maiores dúvidas dos nossos seguidores. Será que temos alguma dúvida sua? E fique aí que no final responderei a maior dúvida de todas, o valor. Vamos começar com a pergunta do Júnior. Bom dia, vocês têm banco para Mercedes-Benz Acelo? Temos sim. Fabricamos todos os modelos de bancos para a linha rodoviária. Os nossos bancos são adaptáveis nos modelos Mercedes, Scania, Volvo e outros modelos. Entre em contato e informe o modelo do seu caminhão. Vamos responder a pergunta do Clayton. Aonde fica a loja? Clayton, nós somos fabricantes e a nossa fábrica está localizada em Diadema, São Paulo. Mas entregamos para todo o Brasil. Temos um elogio do Sérgio. Comprei há anos, ótima qualidade e durabilidade. Sérgio, muito obrigada pelo seu feedback. Quando projetamos nossos bancos, um dos pontos principais é a durabilidade, evitando dor de cabeça com manutenção e reforma. E claro, a maior dúvida de todos os comentários. Só está em dúvida quem ainda não acessou o nosso site. Lá você vai encontrar todos os modelos e valores, do mais básico ao mais completo. Acesse nosso site e confira em detalhes.